Olá, senhoras e senhores, aqui o professor Jadosky, seu professor de física, e vamos à aula de energia mecânica, sistemas conservativos. A gente vem de uma longa caminhada aí falando de trabalho, falando dos tipos de energia, já conhecemos a energia cinética, que é a energia do movimento, as energias do poço, lembra? A energia potencial gravitacional ou potencial elástica, que armazena energia, não está fazendo nada, está só com a energia aguardada, mas pode liberar e transformar em movimento a qualquer instante. Este grupo de energias que a gente discutiu, este grupo seleto de energias que compreende cinética e as potenciais, são as energias mecânicas. Então a energia mecânica é uma energia total, é a soma de todas as energias que um corpo apresenta num determinado momento. Então é por aí que a gente vai entender quando é que um sistema é conservativo ou não. Então olha só, observando um corpinho aqui que está no alto de 45 metros e parado, a gente vai fazer uma tabela aqui tentando reconhecer quanto de energia cinética, quanto de potencial gravitacional e quanto de potencial elástica a gente encontra em cada momento, em cada ponto. lembra que a energia cinética, você já sabe calcular, mv quadrado sobre 2, de cabeça, energia potencial gravitacional, mgh, aquela energia da posição, e a energia potencial elástica, kx quadrado sobre 2, que precisa de uma mola, precisa de uma deformação deste ente elástico. Bonito falando assim, né? Coisa chique. Mas vamos lá. Nesse primeiro momento que eu tenho um corpite de 2 kg parado em repouso a 45 metros do chão. Tem energia cinética? Não, não tem. Por que que não tem? Porque não tem velocidade. Se você quiser fazer conta mv quadrado sobre 2, com velocidade zero, vai zerar. Não tem nada de energia então sendo usado para o movimento, porque não tem movimento, que tá parado. Tem energia potencial gravitacional? Tem, porque aí agora eu tenho aquela energia de posição, tem essa energia que tá longe lá do chão, eu tenho uma energia então que eu posso, ao soltar, saber que eu vou converter toda essa altura que ela tem em movimento. Não é bem converter altura em movimento, né? A gente vai converter a energia armazenada em energia de movimento. Mas por vezes os caras usam esses termos assim. Mas tem potencial gravitacional? Tem. MGH. 2 vezes 10 vezes 45 e a gente tem 900 joules. E tem energia potencial elástica? Tem mola em lugar nenhum, hein? Ninguém nem falou em mola. Não tem nada que eu tô apertando ou distendendo. Então não tem nada de potencial elástica. Perfeito. quanto é que dá a soma dessas energias todas? 900 joules. Essa é a energia total, essa é a energia mecânica daquele corpo naquele momento. Aí agora a gente vai soltar, largar, abandonar, deixar cair. E esse cara, à medida que desce, ele vai adquirindo velocidade. Então quando ele estiver ali passando, quando ele adquire 10 metros por segundo, eu sei que ele tá passando nos 40 metros de altura. Se você lembrar da cinemática, o camarada de 45 pra 40 caiu 5. Lembra dos deslocamentos sucessivos de Galileu? 5 metros, depois mais 15, depois mais 25. E aí eu sei que ele tá caindo um segundo a cada um desses intervalos. E adquirindo velocidade de 10 em 10 por causa da gravidade. Só pra dar uma resgatada lá atrás, mas segue comigo. Se eu sei que esse corpinho tem 10 metros por segundo de velocidade e 40 metros de altura, vamos ver, ele tem cinética? Agora ele tem, porque ele tem velocidade. mv quadrado sobre 2. 2 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Fica 100. 100 joules de energia cinética. Hum, muito bem. Era 0, agora é 100, claro. Antes tava parado, agora eu já adquiri o movimento e tem velocidade. E aquela altura de 40 metros? Eu ainda tenho energia potencial? Sim, porque eu ainda tenho uma posição diferente do chão. Então, mgh. M2, gravidade 10, altura 40. Vai dar 800 joules. Isso aqui que ele perdeu, na verdade não perdeu, não sumiu, né? A energia não se cria, não se perde, ela se transforma. Então, isso que ele perdeu de energia potencial, na verdade, foi parar, se transformou em energia cinética. Elástica continua não tendo e se eu somo as energias, olha onde chegamos. 900. Vocês estão vendo que a energia potencial se transformou em cinética? Aquela energia armazenada que eu tinha, eu liberei. Então, ao diminuir a energia armazenada, é porque eu fui transferindo, transformando isso em movimento. Mas você repara que o total continua 900? É isso que a gente fala quando se refere à energia mecânica que se conserva. Quando eu digo que a energia mecânica se conserva, quando eu digo que o sistema é conservativo, é porque a energia pode ir trocando de dono. Mas dentro desse grupinho, cinética potencial, ela vai trocando de dono por aqui, mas o total continua sendo sempre o mesmo. Não peguei energia e transformei em outra coisa que não é do grupo. Não transformei parte dessa energia em calor, ou em som, ou em qualquer outra coisa que eu não possa recuperar na forma de movimento. Então, energias do grupinho e das mecânicas vão ficar intercambiando entre si. Só não vou ter perdas ou dissipações de energia pra fora desse grupo. Isso é o sistema conservativo. Quer ver só? Caiu 5, caiu mais 15, então esse camarada vai adquirir 20 metros por segundo e estará a uma altura de 25 metros do chão. Da velocidade, já sei que tem energia cinética, maior do que antes, né? Porque aumentou a velocidade. Então, mv² sobre 2, 2 vezes 20² sobre 2, dá 400 joules de energia cinética. Energia potencial gravitacional, mgh, 2 vezes 10 vezes 25, vai dar 500. Olha lá, tinha perdido 100 que virou cinética. Do 800 pro 500, perdi 300, e esses 300 foram lá e se acrescentaram a energia cinética. Continuo não tendo elástica, e olha lá, energia total 900. Lá quando a bolinha chega no chão, que desceu os últimos 25 metros, chegou com 30 metros por segundo de velocidade lá no chão. De cinética, só calcular, mv² sobre 2, 900 joules. De potencial zero, porque tá no chão, não tem mais altura nenhuma pra perder. E elástica zero, porque nesse exercício não tinha maior lugar nenhum. E a soma deu 900. Então o que eu consigo tirar de ferramenta disso? Se eu conhecia a altura lá no início, de onde ele foi solto, abandonado, sabia que tinha uma energia armazenada naquela altura? Quando eu soltei, liberei, deixei cair até o chão, ele continua com a energia total valendo 900, só que ela não é mais potencial gravitacional. Ela passou a ser toda cinética. Então, da altura inicial, eu posso, através dessa ligação, sabendo que toda energia potencial vai virar cinética, eu posso descobrir a velocidade no final da queda, rápido e diretamente. E é isso que eu quero que você entenda, que é a facilidade dos sistemas conservativos. poder fazer esse link, porque as energias estão só trocando de dono dentro do grupinho. Olha só, eu conheço a altura da saída desse cara. E aí ele, vamos supor, que ele vai sair do repouso, tem uns negocinhos aqui, parece que não, mas eu estou dizendo, o exercício é meu. Então ele vai sair do repouso, vai descer os 80 metros, e lá no chão, qual a velocidade que ele vai ter? Despreze os atritos. Então, quando ele falou isso lá no exercício, despreze os atritos, é um sistema conservativo. Você sabe que é um sistema onde eu posso trocar de energia dentro do grupinho, aonde a gente parte do princípio de que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Por mais que troque de potencial para cinética, a soma das energias cinética, gravitacional e elástica vai ser o mesmo no início e no final. Não tirei energia do grupinho, não desperdicei nada. Então, olha só, vou te mostrar agora bem grande, bem tosco, mas depois vocês vão poder simplificar isso aqui. O que é energia mecânica? É a soma dessas três energias aqui. Cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Ah, e a energia mecânica no ponto B é o quê? A soma dessas três energias aqui. Cinética no B, potencial gravitacional no B, potencial elástica no B. Aí agora eu vou ver o que faz Jus nesse exercício, o que existe nesse exercício. Olha lá no ponto A. Tem cinética? Não, porque eu já adosco, o dono do exercício disse que ele estava parado. Tem gravitacional? Tem, porque ele está a 80 metros de altura do solo da referência. Tem elástica? Não, porque não tem mola. Então, no ponto A, só potencial gravitacional é que vai representar toda a energia mecânica. No ponto B, tem cinética, porque até eu estou perguntando qual a velocidade com que ele vai passar lá por baixo. Não tem mais altura e não tem mola. Então, eu quero que você entenda sempre que a energia mecânica é a soma dessas três. E você vai dar uma verificada se tem uma ou outra naquela situação. Então, no ponto A só tinha gravitacional e no ponto B, desculpa, só tinha energia cinética. Pronto. Então, como eu falei para vocês, da altura que eu saí, eu posso achar velocidade no ponto mais baixo. Então, não é que a energia potencial é igual à cinética. Não gosta dessa frase? O que eu estou dizendo aqui é que a energia potencial se transformou todinha em energia cinética, num outro ponto, num outro lugar. Então, aí a gente pode substituir. Corta as massas ali e ficamos com gravidade 10, altura 80, para achar a velocidade no ponto mais baixo. Bingo. A velocidade vai ser 40 metros por segundo. Tem um pessoalzinho ali, eu estou vendo aqui, nesse canto aqui, do pessoal que está assistindo, tem um pessoal ali que é fã lá do deslocamento sucessivo, já se ligou que para descer 80 metros, um cara teria descido, se fosse queda vertical, 5 metros, mais 15, mais 25, mais 35, dando os 80 metros. E 4 segundos de queda vertical, 4 segundos sobre a ação da gravidade, faria ele adquirir 40 metros por segundo de velocidade. Igualzinho. Então, dá para usar essa relação lá dos deslocamentos? Dá. Mas também dá para chegar no 40, aqui, fazendo energia mecânica no A, igual a energia mecânica no B. Ai, para, 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 já dá, você que me deu uma bugada agora. Eu uso uma coisa ou outra? Qualquer uma. Mas qual que é melhor? A que tu enxergar melhor? Por isso que a mecânica é tão bacana. Ela tem vários caminhos. Então, quando vocês têm vários capítulos, várias aulas para assistir na mecânica, não encarem isso como um monte de coisa diferente que tem que saber, mas encarem como vários caminhos possíveis de vocês usarem para resolver a mesma coisa. Exercício de mecânica fala sempre de um troço, de um bloquinho que sai de cima e vai para baixo. Então, se não é um bloquinho, é um esquiador. Se não é um esquiador, é uma menina. Se não é uma menina, é uma montanha russa. E aí vocês vão só achar qual a melhor ferramenta para resolver aí o que estão procurando. Energia mecânica é uma boa ferramenta. Boa. Mas vocês que têm aí um carinho pela cinemática também podem usar aquilo que já aprenderam para resolver as mesmas questões. Então, assim, queria que vocês visualizassem a ideia de que eu tenho sempre uma conversão de energia de um tipo em outro. Olha lá. No ponto mais alto, no ponto mais alto, olha como cresce energia potencial. Aí ele vai descendo, diminui o potencial e aumenta a cinética. E é essa conversão de uma coisa em outra que acontece continuamente nos sistemas conservativos. Beleza? Vamos dar uma olhada de novo aí no que a gente tem de possibilidades. Um carrinho aqui no ponto A vai sair do repouso, desce, e aí adquire movimento, e acaba batendo uma mola e distendendo, ou comprimindo essa mola, e eu quero saber ao X quanto é que ela vai comprimir. A energia potencial, à medida que ele desce, não vai aqui se transformando aos poucos em cinética? Quando chega lá embaixo, não virou todinha cinética? Mas ele bateu na mola. Então, toda essa energia cinética acabou virando potencial elástica. Preciso da potencial descobrir a cinética para depois da cinética achar elástica? Não, né? Porque se é um sistema conservativo, se eu tinha mil joules potencial, virou mil joules cinética, que vai virar mil joules elástica. Então, não precisa fazer passos intermediários. Dá para ir sempre do início para o final, sem problema nenhum. Mas o sistema é o mesmo. A ideia é que o sistema conservativo é energia mecânica, total no ponto A, é igual a energia mecânica, energia total no ponto B. E aí a gente sempre dá aquela conferida. O que tem de energia se manifestando em cada situação? No ponto A, não tem velocidade, não tem mola, só tem altura. Então, lá no ponto A, toda a energia está na forma de potencial gravitacional. No ponto B, não tem cinética, teve agora há pouquinho, mas já não tem mais, porque ela comprimiu, comprimiu, comprimiu a mola até parar. Parou, não tem cinética. Não tem mais altura, só tem elástica. E aí eu posso dizer, nesse caso, então, que a energia toda que eu tinha disponível no ponto A, acabou se transformando em potencial elástica lá no finalzinho dessa compressão, no ponto B. Aí beleza, MGH, a nossa energia potencial, que se transforma todinha em energia elástica. Kx² sobre 2. Ele deu o K, está lá 200, ele deu a massa, está aqui 2, e ele deu a altura. Só brincar lá. 2 vezes 10 vezes 5, 200 do K sobre 2, e o nosso X vai sair 1 metro de compressão nessa mola. Beleza? Então vai vendo que a gente está usando sempre esse mesmo artifício, de que a energia total no início, e que a energia total no final, e verificando o que é que a gente tem em cada um. Toma muito cuidado, que às vezes a gente vai fazendo por hábito, e deixa de cuidar coisas. Toda vez eu estou falando de um cara que é solto, largado, abandonado. Mas se ele fosse lançado, presta atenção, se ele dissesse que no início ele tinha uma velocidade de 4 metros por segundo, então no início ele além da potencial também teria cinética. Isso é perfeitamente possível de acontecer. É só eu verificar nos dados se no início ele estava parado ou se ele já tinha algum movimento. Beleza? Muito bem, olha esse outro videozinho aqui que eu acho bem bom. O skatista descendo, adquirindo velocidade, e depois subindo a rampa e reduzindo a velocidade. E aí eu quero que você veja lá o gráfico da energia potencial diminuindo e da cinética aumentando. Deixa ele chegar lá em cima para a gente começar de novo. Aqui tem uma barrinha da energia total, e você pode comparar sempre ali. A total está toda na forma de potencial, agora ele vai começar a descer, a potencial vai se convertendo em cinética, olha lá. Mas a soma, o total, é sempre o mesmo. o total está se conservando porque eu só tenho energia potencial virando cinética, cinética máxima aqui embaixo, potencial máxima lá em cima, está vendo? Cinética zero, porque ele parou lá em cima, potencial máxima, porque a altura é maior que ele atingiu. Agora ele começa a descer, vai perdendo altura, e vai perdendo altura e ganhando velocidade, vai perdendo altura e ganhando velocidade, e no ponto mais baixo, onde a potencial era zero, toda a velocidade, toda a energia estava na forma de energia cinética. Beleza? Então isso é a representação mais escrachada, mais gráfica, mais desenhada do que é um sistema conservativo. Só tem troca de energia entre as energias do grupinho, só vai mudando de dono. Beleza? Mas não se perde, não sai nada daqui. Tu vê que não tem nada da energia virando energia térmica. na aula de sistemas não conservativos, você vai ver que tem parte da energia que vai se perdendo para um tipo de energia que eu não consigo resgatar. Olha só, aqui a potencial vai virar cinética. Beleza? Aí quando ele chega lá embaixo, no embalo, ele vai perder o potencial, bem bonito, perder o potencial e ganhou cinética. Agora no embalo ele segue e agora a cinética volta a ser potencial. E aí na descida eu recupero a cinética porque diminui potencial e aumenta a cinética. Então eu sempre posso resgatar. Quando eu transformo a energia em outro tipo, já não vou conseguir mais. Aí o sistema vai ser não conservativo. Depois a gente vai ver isso numa outra aula, fique tranquilo. Então tá, quero te perguntar aqui, é possível, pensando aí nessas conservações de energia, é possível um corpo ser solto do alto de 3 metros e passar pelo primeiro morrinho? E pelo segundo? Será que ele passa por todos os morrinhos? Ó, a energia que ele tem aqui, já que eu vou soltar, nesse ponto é todinha a energia potencial referente a 3 metros. Então quando esse cara passar pelo pico onde tem meio metro de altura, ele tem potencial sobrando, né? Então ele tem potencial e mais um tanto que virou cinética. Então ele consegue passar, ele se move atravessando esse pico. e esses dois também, em qualquer um deles, um metro e meio, dois metros e meio, eu tenho menos energia potencial do que no início. Ou seja, o que eu não tenho aqui de potencial tá na forma de energia cinética. Então eu tenho velocidade pra cruzar. Agora, esse último pico, o corpinho não consegue passar. Porque se a 3 metros de altura ele tava parado, lá do outro lado, a 3 metros de altura ele também vai tá parado e não consegue cruzar esse pico. Então, se eu soltei, larguei e abandonei aquele corpo de 3 metros, o mais alto que ele consegue chegar de novo é 3 metros em qualquer situação. Mas tem alguma outra coisa que eu posso fazer pra ele cruzar esse morrinho? Tem, né? Se eu não soltasse, mas se eu lançasse, se eu não largasse, mas se eu empurrasse essa caixa, nos 3 metros ela teria não só aquela altura, mas uma velocidade. E aí, aqui do outro lado aos mesmos 3 metros, ele teria a mesma velocidade do início. E aí, pode ser que ele conseguisse cruzar esse pico finalmente. Beleza? Então vai lembrando aí que eu posso ter não só energia potencial, mas posso ter energia cinética também no início. E aí, alguns casos. Quando a gente fala lá de energia potencial elástica, eu falei pra vocês do salto com vara. pois, onde é que estão as energias aqui? Energia cinética lá no cara que corre, por causa da velocidade que ele tem, potencial elástica nesse x, nessa deformação da mola que a gente discutiu, que vai jogar ele pra cima, fazendo lá no mais alto ele descobrir qual a energia potencial, qual a altura que ele atinge. Num exercício que diz que o sistema é conservativo, preciso da velocidade descobrir o x da mola pra do x da mola descobrir a altura? Não. Se a energia mecânica é a mesma, se a energia mecânica no A é igual ao B que é igual ao C, eu posso comparar o ponto A com o ponto C também tranquilamente. Beleza? E aí, algumas outras situações que eu quero que você veja. Às vezes, a gente está lá num exercício de pêndulo. Ou até mesmo num exercício que fala de força resultante centrípeta aqui entre a tração e o peso. Lembrando que essa força resultante é mv quadrado sobre r. Então, pra brincar de força resultante centrípeta, volta e meia, eu preciso da velocidade que ele atinge aqui no ápice ou no pico dessa curva. Como é que eu faço pra descobrir a velocidade da bolinha no ponto mais baixo se eu largo ela, se eu solto o abandono deste ponto aqui mais à direita? Se você reparar do ponto mais básico de referência, existe uma altura que eu desloco essa bolinha pra soltar. Como se fosse uma rampa, dessas que a gente viu anteriormente. Então, se eu sei a altura que essa bolinha está em relação ao ponto mais baixo, eu sei a energia potencial que ela tem armazenada. Que se o sistema é conservativo, eu digo que vai se transformar em energia cinética. Então, aqui a gente consegue ver mais uma aplicação não descancarada, não é uma montanha russa, mas ele te dá uma altura pra te achar uma velocidade. Quando ele fez esse link, cara, altura, velocidade, você vai cair no mesmo lugar de sempre, olha lá, energia potencial aqui por causa da altura, que se transformou em energia cinética, que é a velocidade que você está procurando. Beleza? Fala em altura e velocidade. Saia dessa altura e chegou em qual velocidade? Já pilha por aqui que é o que a gente vai encontrar, poder achar a velocidade desse cara. Esse é um outro caso muito típico, bem importante. O cara pergunta, qual altura que eu devo soltar um corpo pra que ele consiga completar o looping em segurança? E é importante, você lembra que no looping a gente não pode ter uma velocidade muito baixa, né? Existe uma velocidade mínima pra ele conseguir completar o looping. Você estudou isso lá na aula de movimento circular ou na aula de força resultante centrípeta. Olha ela aí de novo. Lá na aula de resultante centrípeta, você aprendeu que existia uma velocidade mínima pra fazer o looping. Então, olha só. Pergunta, qual é a altura, essa é a pergunta, para completar o looping? Então, eu tenho que comparar o ponto A com o ponto B. Se o sistema é conservativo, energia mecânica no A é igual a no B. O que eu tenho no A? Só potencial gravitacional, porque eu vou soltar. O que eu tenho no B? E aí percebe, o B não está no chão, então ele tem uma altura em relação ao chão, tem potencial gravitacional e tem uma velocidade. Se você não lembrou ainda, não foi resgatar os seus alfarrábios, as suas anotações, vou te lembrar que a velocidade para completar o looping em segurança era raiz de Rg naquele ponto mais alto. Então, ele tem uma energia cinética com esta velocidade de raiz de Rg pelo menos. Então, olha lá, potencial gravitacional Mgh, cinética mv² sobre 2 e potencial gravitacional no ponto B, Mgh daquela altura. Então, corta os m tudo aí. Gravidade e altura, velocidade não era raiz de Rg, raiz de Rg ao quadrado, Rg e o G vezes a altura, porque essa altura no ponto B é o diâmetro, duas vezes o raio. Corta o G e ficamos que a altura mínima para conseguir completar o looping vai ser duas vezes e meia o raio. Então, isso é tão famosinho e tão comum que chega a ter questão e pergunta direto, qual a altura mínima? Duas vezes o raio? Uma vezes e meia? Duas vezes e meia? A ideia é essa, conhecer a altura para achar alguma coisa, conhecer a altura para cumprir uma função, altura para velocidade, altura para completar o looping, altura para chegar e conseguir cruzar um pico, então ele sempre está fazendo essa relação e eu posso comparar pontos distintos a partir da energia. É isso muito que você vai fazer nos exercícios, é isso muito que você vai tentar como porta de entrada no exercício que você está ali sem saber muito bem que você tem que fazer porque esses sistemas de energia resolvem bastante bem e bastante rápido coisas que você precisa para as suas questões. Vamos lá nos exercícios V? Bora lá!